Fala galera, tudo bem? Então, o vídeo está começando um pouquinho diferente, porque na verdade ele vai começar daqui a pouquinho. Mas quando eu gravei o vídeo, ainda não tinha saído o patch de atualização, que é o que aconteceu nessa manhã. Então, eu vim rapidinho aqui para poder falar com vocês que eu vou deixar o patch note na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o patch note, eu faço, mas talvez seja um vídeo muito cansativo para que vocês assistam. Mas se vocês quiserem que eu faça, eu faço o patch note e trago aí para vocês durante o final de semana, leio o patch note com vocês e trago a minha visão disso. Mas eu vou deixar o patch note na descrição, atualizou muita coisa legal, teve atualização do valor de pesca, teve informações sobre o patch 1.0.4 que virá muito em breve, sobre a questão inclusive da parte das casas na fazenda comunitária, eles fizeram muitas atualizações com relação à modificação de XP em grupo, coisas desse tipo. Então, eu aconselho a vocês a lerem o patch e entenderem as modificações para ver o que afeta vocês, tá bom? Então, se você não é inscrito também, se inscreve no canal e agora, fique com o vídeo. Fala, galera! Sejam ouvidos ao meu, ao seu, ao nosso Cantos Games. Eu sou o Rafael e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Raven Dawn. Pessoal, antes de mais nada, eu quero me desculpar com vocês. Nesses dois últimos dias, eu não consegui postar vídeo. É muita correria, nem sempre eu vou conseguir postar vídeo todo dia. Tem muito vídeo, muito conteúdo que eu quero trazer para vocês, mas, cara, correria enorme. Então, às vezes nem sempre eu consigo parar para conseguir gravar a tempo, né, fora ali do meu horário de trabalho, para poder, eu conseguir trazer o conteúdo para vocês a tempo aí, né, de vocês poderem assistir. Mas, então, espero que vocês me desculpem. Eu vou continuar trazendo conteúdo, inclusive vou trazer conteúdo também de outros jogos que eu não vou dar spoiler para vocês, mas em breve vai ter um videozinho novo aí no canal de um outro jogo. Mas, podem ter certeza que eu vou continuar trazendo conteúdo do Raven Dawn para vocês, tá? E hoje eu vou iniciar, eu não vou dizer que é uma série, tá, pessoal? Mas eu vou iniciar um pouco sobre classes, tá? Se vocês quiserem que eu traga sobre arquétipos, eu trago, tá? Não me importo. É porque eu acho que os arquétipos já estão tão, sabe, vamos dizer assim, macetados e que talvez não seja necessário, talvez eu fosse perder tempo falando de arquétipos. Mas, se vocês quiserem, eu posso trazer um video ou mais de um video falando sobre vários arquétipos ou todos os arquétipos ou vocês podem me pedir arquétipos em específico. Não tem problema, tá? Eu já trouxe de classe porque é uma classe que geralmente eu uso, tá? Aqui nesse caso eu nem estou com a classe correta, mas eu vou ajustar a classe aqui para a classe que eu quero trazer, que é a classe que está na nossa thumb, e mostrar para vocês qual a funcionalidade dela. Rafael, por que você está me trazendo essa classe? Pessoal, porque eu gostei dela. Ah, eu gostei de usar. Ela ainda não está OP, né? Overpower, como eu gostaria. Eu não estou tão forte. Eu ainda estou com os equipamentos T2. Então, vocês podem verificar aqui que eu estou com equipamentos T2 ainda. Então, ainda falta muito. Eu vou mostrar tudo, tá? Vocês vão saber sobre os equipamentos que eu uso, os status que eu uso e as skills que eu coloco. É a minha estratégia com relação a esta classe. Eu poderia estar muito mais otimizado se eu tivesse todas as cartas que eu poderia ter. Então, eu vou falar tudo com vocês dessa classe que eu estou jogando, como eu estou vendo a classe nesse vídeo com vocês. Eu quero trazer sobre outras classes, eu vou trazer sobre outras classes que eu já passei por aqui. E, inclusive, eu vou comentar sobre classes que vocês podem utilizar de maneira secundária, que vai mudar o nome, mas, basicamente, a estratégia quase não muda. Beleza? Então, vamos lá. Shade Strike. Qual é a mistura para a gente chegar ao Shade Strike? O Orphare, Shadow e não é o Role. É o Arqueiro, tá? Com o Role, você fica em Planeswalker. Que diferença faz, Rafael? Nenhuma. Para o ponto que eu estou na build. Porque aqui no Role, você teria que, talvez, dividir um pouco mais a sua build, para você poder ter um sustain, uma cura maior. Mas eu não pretendo usar isso aqui como cura. A gente, geralmente, usa o do Orphare. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, botar Arqueiro. Vou gastar o Merrequinha. E vou trocar o Role aqui. E vou resetar tudo, tá? E aqui, vocês vão ver também que meus status estão resetados. Pessoal, antes de mais nada, é importante vocês subirem todos os níveis de arquétipos, tá? Pelo menos até o nível 21 e depois o 31. Mas, quando você pega o nível 24, por exemplo, você já ganha mais atributo. Mas, para você poder ganhar mais pontos aqui de skill, você precisa ter, pelo menos, o nível 31. É, vocês devem ter percebido que eu não melhorei da tosse ainda. Então, primeira coisa, upem os arquétipos. Evitem usar sempre os mesmos. Então, upem os arquétipos. Aqui, vocês podem ver que cada inativo meu está me dando dois pontos. E, nos inativos lá, eu tenho dez pontos do Orphare. Oito pontos do Arqueiro, que está em nível 26. E eu tenho dez pontos do Shadow, que já está em nível 31. Se eu fosse colocar, por exemplo, o Shadow como inativo, vou até mostrar isso para vocês. Vamos confirmar se realmente está funcionando desse jeito. Vamos lá, vou botar o espiritual aqui. Só para a gente ver que classe daria. Aqui, ó. E, vamos ver. Virei um Marshall. Vocês vão ver aqui, ó. Que o meu Shadow está dando três pontos, está vendo? Ele não está dando só dois. Por quê? Eu peguei nível 31. Então, a cada, vamos dizer assim, né? Um mais dez, vocês ganham mais um ponto. Então, com onze pontos, com vinte e um. No caso, com vinte e um, vocês ganham mais um ponto. E com trinta e um, vocês ganham mais três pontos, no caso. Então, é isso, pessoal. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês com relação à classe é isso. Agora, deixa eu resetar aqui e voltar o meu Shadow para poder mostrar a build para vocês. Olha, e se vocês se incomodarem com, às vezes, a minha diversidade de comunicação, pessoal. Podem comentar, eu aceito crítica numa boa, tá? Assim como eu recebi a minha do inglês, não tem problema. Mas eu tenho TDAH. Ah, eu acabei de vender os raids que eu consegui dos meus porquinhos. Então, né, pessoal? É complicado. Quem tem TDAH vai me entender. Então, a gente está aqui. Aqui, eu tenho um total de trinta e nove pontos para distribuir. E aqui na minha build de status, eu tenho cinquenta e dois pontos. Totais, sendo trinta pontos do inativo, vinte e dois pontos do ativo, mais o padrão do meu nível de legado, tá? Então, você ganha pontos de acordo com os arquétipos, mais o seu nível de legado. Então, aí acaba somando aqui, no caso, oitenta e seis pontos. Então, cinquenta e dois com trinta e quatro, oitenta e seis pontos, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar pelas skills, tá? Eu gosto de focar nas habilidades de Shadow, porque eu uso duas adagas. Então, vocês podem ver meus equipamentos. Eu tenho um set todo de leather, sei lá como é que fala isso. De couro, tá? Eu não uso o set de pano. Também dá para usar, porque o set de pano vai te dar velocidade de ataque. Então, você teria que compensar um pouco isso. A sua perda, vamos dizer assim, né? De crítico com botando impacto, botando alguma coisa na sua arma. Mas também um pouquinho da defesa, né? Porque o pano dá um pouquinho menos de defesa. Mas, tudo bem. Vocês poderiam usar pano também. Eu preferiria usar couro por conta das chances de crítico. Eu gosto de uma build com crítico. Então, estou usando aqui um helmet T2 arcano com quatro de destreza, mais quatro dos cristais. Eu tenho uma armadura arcana, né? T2 com quatro de destreza e um de might. Eu tenho uma legis com quatro de wisdom, três de destreza e três de vitalidade. Cara, quatro de wisdom para mim não faz a mínima diferença. Mas como ele dava três de destreza e três de vitalidade, para mim está sendo útil. Mas se eu achar alguma que me dê, por exemplo, três quatro de destreza e me dê uma vitalidade ali, para mim está bom. E eu tenho a bota também que me dá quatro de destreza e um de might, tá? E um de weapon power. Na arma, eu tenho uma que está me dando quatro de wisdom e duas de destreza e dois de impacto. Que auxilia no crítico. Mas este quatro de wisdom não é o melhor da build, tá? E eu tenho essa que me dá quatro de vitalidade mais três e dois de destreza. Que aí sim é uma daga que realmente é mais funcional para build. Beleza? Até aí? Tranquilo, é? Somos nível 29 de Shade Strike. E agora eu vou partir para os status. Como é que eu utilizo meus status? Vocês podem ver que por conta dos bônus, eu já tenho 25 de destreza. E aí eu tenho 10 de vitalidade e eu já tenho quatro pontos em força. O que geralmente eu faço, pessoal? Eu não mexo na minha destreza agora, apesar de a destreza melhorar ali. Eu gosto de subir. Para eu poder ter mais dano, eu subo a minha vitalidade, tá? Eu boto ela em 20, geralmente eu até somo mais aqui. Boto em 25. E eu subo todo o resto em força. Por enquanto, é assim que eu estou distribuindo meus pontos. Qual é o meu objetivo? Eu colocar pelo menos 90 em força. Eu pretendo colocar pelo menos 40 em vitalidade, 40 em destreza. É a melhor estratégia? Para mim seria. Talvez para você não é. Se alguém estiver utilizando essa build Shade Strike e tiver alguma dica, eu posso deixar nos comentários. Sem problema nenhum, tá? Então a gente mexeu aqui nas distribuições de ponto. Vou deixar desse jeito. E aí a gente já mostrou meus equipamentos. Ah, o anel eu tenho um com destreza e um com força, tá? Aqui eu uso um colar que me dá Attack Power e Defense Power 2. Isso aqui é para me dar Label. Não tem nada a ver com a build. Tem coisas melhores. E agora vamos para os skills. Skills que eu coloco. Warfare. Se você estiver começando a build e não está no meu nível e quiser começar a build, eu sempre aconselho de começar com Warfare. Ele tem mais sustain, mais um monte de coisa. Apesar dele estar sempre sendo nervado, tá? Mas Warfare dá um bom sustain. Eu já uso mais as minhas skills de Shadow. Mas eu sempre coloco essas skills aqui de Warfare. Eu boto Brutal Strike, Shield Break, Playstorm para ter um dano em área. E eu uso a Fisting Strike. Ponto. Para aqui. E eu coloco como passiva a Bloodbath para poder ganhar alguma coisa de sustain ali. E também ganho um pouquinho de velocidade de ataque. Apesar de perder um pouco a minha defesa, eu ganho um pouquinho de velocidade de ataque. Eu vou ler todas as skills com vocês, tá? Eu uso Quick Slash. Eu uso Shadow Strike. Stalk. Cope of the Grace. Cope of the Grace. Aí eu boto daqui. Eu poderia colocar qualquer uma. Tá? Eu coloco Clip Dagger só para poder descer aqui. Que isso aqui pode servir ou para fugir ou até mesmo para poder usar no PvP. Apesar de eu não estar fazendo. E o Death Blossom. E aí nas passivas eu utilizo Dead Duelist. Que com a minha Armas Duplas ou Light Blade aumenta meu Haste, né? Em 20%. Então aumentando meu Haste eu ganho velocidade de ataque. E eu também coloco Alcázar Danna 10% de chance de aumentar minhas chances de crítico. Ideal seria eu colocar mais uma aqui. Tá? Eu posso colocar essa aqui. Se os acertos críticos tem 25% de gerar 20 de aérea. Ou eu poderia causar 10% a mais de dano nos alvos com vida abaixo de 50%. É muito bom também. Mas eu também posso colocar, por exemplo, Selvageria. Se os acertos críticos causam ferimentos profundos no alvo. Isso também é muito legal. Por que que com Arqueiro eu tenho a build até melhor do que com Holly? É, do Plane's Walk. Quando eu boto Plane's Walk. Porque eu tô aumentando a build de Holly. Mas ele já tá nível 26. Então eu já tenho 3 pontos sobrando aqui. Rafael, por que que você não tá colocando o Width Errol? Essa skill, ela é excepcional na build de Shade Strike. Mas a gente tem um grandissíssimo problema. Eu não tenho a carta boa dela. Eu vou até colocar, gastar o dinheiro pra resetar. Só pra vocês entenderem. A carta boa dela é essa aqui. Que ela vai dar o dano baseado numa porcentagem que eu tenho de Haste. Então, sei lá. 100%, 120%, 150%. Depende muito do nível da carta. Tá? Eu só tenho essa. Na 9% de chance de reduzir o tempo de carga. Então, ela ajuda na build. Porque você consegue ter mais um dano. Então, o inimigo que tá vindo lá, você bate nele. Dá um dano. Mas assim, sinceramente. Eu prefiro não utilizar esse ponto. E até mesmo descer aqui pro Viper Errol. Ou até mesmo aqui o Concurse Shift Shot. Pra poder usar build. Tá? Eu ainda não tô usando essas skills. Provavelmente eu vá testar com essas skills, sim. Mas eu não tô usando. Então, eu não quero trazer alguma coisa pra testar com vocês agora. Inclusive, eu tô aprendendo a fazer uma live pra gente poder testar um montão de build. Um montão de classe. Eu vou gastar um dinheiro resetando. Mas a gente vai fazer isso aí. Aí eu vou trazer um anúncio no canal pra gente poder se organizar. E fazer essa live pra que vocês possam ter ciência de quando ela vai acontecer. Então, eu vou resetar aqui rapidinho. Só pra poder pegar esse ponto que eu coloquei aqui. E eu vou colocar aqui. Na parte de passeio, vocês poderiam colocar em Cevatory. Que dá esse negócio de acerto crítico. Você pode aumentar o seu dano da arma. E 20% de acerto crítico e 20% de celeridade por 10 segundos. Ao ficar com menos de 30% de vida. Isso aqui é muito bom. Tá? Você ganha ali um sprint pra você poder matar o bicho mais rápido. Você tem aqui também a questão de causar como você gera um acúmulo de ira. Você pode aumentar ali o dano causado por ataques básicos. Você cura 15% do dano causado por ataques básicos. Eu colocaria isso, mas bem lá pra frente. Porque os ataques básicos, no nível que eu tô, não dão muito dano. Até porque minha arma não é... Oh, meu Deus. Ah, minha arma é muito forte. Não, meu equipamento é todo T2. Tá? E aqui também, ao conjurar uma habilidade de causar acerto crítico. Aplica a fratura ao alvo por 12 segundos. Isso aqui é muito bom. Mas quando você tem um crítico muito alto ainda na build. Ou ainda não tem. Tá? Então eu vou preferir aqui. Causar mais 10% de dano aí. Pra quem tá com vida abaixo de 50%. É uma opção. Mas também eu... Pô, vacilei. Não era isso. Não era isso. Pessoal, então. Eu identifiquei que eu tinha colocado na skill errada. Mas eu não posso colocar mais uma passiva aqui. Porque você tem que ter pelo menos 9 pontos gastos. Pra poder colocar a segunda passiva. Então, não me restam muitas opções. Então eu tenho que colocar aqui mesmo. Então, beleza. Partiu. Então, tendo isso. Eu vou trazer pra vocês agora as cartas que eu tô utilizando. Mas, inclusive, aqui não tem nenhuma. Aqui. Vou tirar e vou colocar aqui. Aqui eu tô usando a do Troll. Aumenta a cura de Brutostrike em 13%. Se sua vida estiver abaixo de 50%. E aumenta a cura de Brutostrike em 30%. Tá? Então, ela aumenta em 13% independente do momento. E se a vida estiver abaixo, ela aumenta em 30%. Eu também teria essa aqui. Mas, eu preferi usar outra aqui. Que... Que... Eu não uso guilhotine. Guilhotine é essa skill aqui. Tá? Aqui eu tô usando ataques básicos em alvos afetados. Tipo, estilo de Brutostrike. SM 15% de dano da arma adicional. O Fittrike não consome aéreo ou cura. Mas, fornece 444 de absorvação física por 10 segundos. Então, eu aumento um pouco a minha defesa. Eu preferi não curar e aumentar a minha defesa. Mas, a cura é muito positiva. Tá? Eu tenho uma outra carta aqui também. É... Muito legal. Essa aqui é a que dá absorção. E essa aqui não causa dano. Mas, a sua cura é aumentada em 5% pra cada 25% de aéreo consumido. Então, aumenta um pouquinho ali a sua cura. Mas, eu preferi ganhar a absorção. Tá? Aqui na parte de Bladestorm. Eu tô aplicando sangramento. Que causa 10% de dano da arma a cada 2 segundos. Por 10 segundos. Então, isso já vai ajudando a tirar um pouquinho de vida dos inimigos que estão ao meu redor. E aqui no Earthquake. Eu causo... Eu não tô usando Earthquake. Desculpa. No Quick Slash. Eu tô causando 6% de dano a mais. E se usado pelas costas. Depois, o Quick Slash causa 15% de dano adicional. Na parte do Shadow Strike. Ele deixa de causar sangramento. Porém, aumenta o dano adicional por aéreo consumido em 180%. Então, eu dou um pouquinho mais ali. Se eu tiver com o aéreo lá em cima. É... Aqui eu não uso. No Stalk. Stalk gera 15 de aéreo adicional ao longo de 5 segundos. Eu não tenho, se não me engano, outra carta pro Stalk. Eu tô usando o Alpha Assassino na Cope de Grace. Que aumenta a chance de crítico do Cope de Grace em 50%. Então, eu posso, inclusive, dar upgrade na carta. Quem não viu sobre essa questão de upgrade da carta? Tem um vídeo falando sobre Raven Card no canal. Então, eu poderia dar upgrade e subir pra 60%. Que eu já tenho um ponto suficiente. Aqui, eu não tenho carta nenhuma disponível. Que eu não achei nenhuma carta ainda dessa skill. E aqui no Death Blossom, eu tô reduzindo o escuro do Alva de Gira em 10% e meio por 5 segundos. Então, eu tenho duas estratégias pra adotar. Eu posso usar o Death Blossom pra matar o inimigo. Ou eu posso entrar no combate usando o Death Blossom. Reduzir a defesa dele pra poder dar mais dano. Tá? Então, isso também é uma coisa que vocês podem usar. É um critério que vocês podem utilizar aí pro combate. Beleza? Então, eu zerei aqui meus pontos. Estão aqui todos aplicados. Expliquei as cartas pra vocês. Rafael, como é que funciona? Deixa eu só organizar minha barra aqui. Porque eu tenho toque com relação a isso. Senão, eu erro todas as minhas skills. Todas. Vocês não têm ideia. Todas. Não. Isso aqui vem pra cá. Beleza. Rafael. Eu uso essa poção aqui, tá? Gero 800 de vida. Dá pra usar já uma maior. Se não me engano, eu já tenho nível pra usar acima. Mas eu tenho um montão delas. Então, eu tô usando elas. O que que eu vim? Eu vim aqui em Arbo Island. Vou aqui nos vermezinhos que tem aqui. Pra poder mostrar pra vocês mais ou menos como tá funcionando a build. Tá, pessoal? Ah! Pô, cara. Eu quero muito ver você matando o bicho com um dano. Não tem como. Tá? Eu quero só mostrar pra vocês como é que tá funcionando. Então, eu vou explicar pra vocês como é que vem a lógica, tá? Ó. Tem aqui que tá matando o vermezinho aqui. Ó. Eu uso o Quick Slash. Vou usar o Quick Slash. Eu posso usar o Brutostrike. Também. Ó. Vocês podem ver que minha vida tá subindo. Eu vou usar o... O Shadow Strike aqui pra poder tentar dar mais dano porque é meu aérea. Tá vendo que eu tô brilhando, então? Ou porque eu fiz a... O Bloodbath tá funcionando. Então, ele tá me curando. Vocês podem ver que minha vida não tá caindo muito. Ah, mas pô, tu fica usando só isso aí? Não. Eu poderia usar outras Skills, por exemplo. Eu posso usar aqui, ó. Dar o Stalk e pular nele e usar o Copy the Grace. Pronto. Eu baixo bastante a vida dele. Ah, mas a... A Build é pra você atacar em área? Não, não é. É pra você atacar só. Tá? Então, às vezes vai entrar o crítico, às vezes não vai entrar. Tem uma classe também que soma muito legal com... Ó, eu vou usar aqui o Death Blossom. Ó, e agora ele vai tomar mais dano, meu. Então, você pode diminuir o escudo. Ó, eu tô com dois dezoito pontos ali do Bloodbath. Ó, aqui tem uma escada. Ó. Você tem um tempinho, né? Pra somar os pontos do Bloodbath. Quatro, seis, oito, dez. Ó, eu vou usar aqui o... Ficou sangramento. Aqui eu posso... Observem que a minha vida, ela tá caindo. Mas eu consigo recuperar um pouco. Então, eu tenho um pouco de sustento. Eu tô 100% estabilizado? Não, cara. Tem... Se você colocar um pouco de sabedoria, tiver ponto pra colocar um pouco de sabedoria, você vai conseguir curar um pouco melhor. Se você tiver um pouco mais de vitalidade, você vai ter um regen de vida melhor. Então, isso significa que você consegue otimizar essa build muito mais do que vocês estão vendo aqui. Ainda mais se vocês forem mais fortes do que eu, tá? Ou, se vocês quiserem, pegar uma estratégia diferente de skills, por exemplo. Aqui... Skills não, desculpa. De status. Aqui, por exemplo, peguei destreza. Eu poderia muito bem diminuir a minha velocidade de ataque. Pra quem não sabe, cada status dá uma coisinha. Então, aqui, vitalidade. Aumenta a minha vida máxima, minha regeneração de vida. Minha defesa mágica, minha defesa contra arma. Destreza. Aumenta a defesa contra armas e a defesa mágica, mas aumenta em proporções menores. Mas ela aumenta meu haste. Meu haste é diretamente envolvido. A minha velocidade de movimento e a minha velocidade de ataque. Sabedoria. Ela aumenta a minha defesa mágica. Aumenta a minha regeneração de mana. Aumenta a minha mana máxima. E aumenta meu healing power. Então, meu poder de cura. Inteligência. Ela vai aumentar meu spell power. Meu poder de dano mágico. E meu poder de cura. E força, no caso aqui. Aumenta a minha força bruta. Minha força de arma. E também minha defesa contra arma. Tô aqui tomando dano e tô combalhando com vocês. Ó, eu vou usar aqui o shield. Ó. Tem skill que eu quase não uso. Mas, ó. Tô no bloodbath agora. Vou usar o deathblossom. Ui, apertei o botão errado. Às vezes eu me enrolo nos botões, pessoal. Pronto. Tô pegando pouca XP. Os bichos são mais ou menos do meu nível ali. Um pouquinho abaixo do meu nível de ligado. Mas, é quase o mesmo nível do shield track. Então, não pego tanto XP. O que que eu falo sobre a questão da build ser uma build que vocês conseguem mexer muito nela? Vocês podem usar várias estratégias. Você pode diminuir, por exemplo, o seu dano físico. Mas, tem um sustain muito maior. Então, vocês podem tirar um pouquinho da sua força. Você tira um pouquinho do seu might. Vou deixar batendo aqui. Você tira um pouquinho do seu might. Você pode aumentar um pouco a sua vit. Você tira um pouquinho do seu might. Se você quiser, você pode aumentar um pouco a sua sabedoria. Automaticamente, toda essa cura. Esse pontinho verde que tá subindo aqui. Vai subir um pouquinho mais. Então, cara. Isso é interessantíssimo. Então, você consegue montar um sustain legal. Só que essa é uma build. É uma build assassina. Então, é uma build single target. Tá? Então, enquanto você vai upar num lugar que tenha muito mob. Tu vai se enrolar. Exemplo. Você tem que ter estratégia. Eu, por exemplo, ontem eu cheguei a fazer uma pedra. Aquelas pedras. Aerostone. Aqui, nós o homem sozinho. Bicho abessa. Mas, eu fui pro canto. Fiz que nem paladino de parede no Tibia. Não. Foi assassino de parede, pô. O aranha. Colei na parede. Três bichos me batendo só. E consegui ter sustain. Pra poder matar. Óbvio que eu contava com o Broodbeth entrar. Eu contava com a minha poção girar no tempo certo. Eu tinha que ter a cadência certinha das skills. Senão, eu teria problema. Então, isso é problemático. Mas, eu queria mostrar pra vocês um pouquinho disso. Meu crítico nem tá tão forte assim. Tá mais. 889 nem crítico foi. Por quê? Quando eu uso a minha segunda skill. Ela contabiliza os Aether. Né? Esses pontos aqui, ó. Então, se eu tiver. Quanto mais pontos eu tiver aqui no meio. Se eu tiver com 100. Ela consome o máximo possível. Então, eu consigo dar. Às vezes, mais dano. Porque eu tenho aquele bônus de 180% lá. Conforme a utilização do. Do Aether. Tá. 766 no Cup of the Grace. É uma build muito legal. Eu gosto muito da build de assassino. Eu fiz uma build de paladino. Eu não consegui ainda me adaptar a build. Mas, eu quero trazer pra vocês. A build de paladino também é muito roubada. Mas, eu não consegui ainda encaixar essa build. Na minha realidade. Então, eu preciso aprender a jogar com ela. Pra poder trazer pra vocês. Agora, o que eu quero falar com vocês é. A gente consegue movimentar essa build. Eu tô falando do Shade Strike. Já que eu não estou utilizando a build. Com nenhuma skill de arqueiro. Vocês podem trazer essa build. Da maneira que vocês quiserem. Com vários arquétipos diferentes. Porque ali no lugar do arqueiro. Eu poderia ter qualquer arquétipo. Né? Então. Ah, Rafael. Eu queria muito. Ter um daninho extra aí. Dot. Né? Pra quem não sabe o que é dot. É Damage Over Time. Que é mais ou menos o que o Witchcraft aplica. Na maioria das suas magias. Então, vocês podem querer isso na build de vocês. Ah, como é que eu faço? Então, eu troco o arqueiro. Pelo. Pelo Witchcraft. Aplica ali um Curse. Se vocês quiserem. Ah, mas eu vou dar muito dano. Não. Não vai dar muito dano. Não vai dar muito dano. Mas vocês vão dar dano. Essa aqui é a skill. Que me dá armadura. Me ajuda um pouquinho. A não tomar tanto dano. E aí eu consigo. Ajudar no meu sustenho. E aí, ó. Daqui a pouco eu vou andando. Vai regenerando a minha vida. Estou batendo. Vai subindo alguma coisa. Flow de Beth. Agora eu perco um pouquinho de defesa. Mas. Eu dou mais dano. Eu curo mais. Vou sair daqui. Para poder conversar com vocês. Sobre as outras. Classes que vocês poderiam utilizar aqui. Para somar. É. Vamos dizer assim. É. Outras estratégias. Tá bom? Vou lá que eu. Com vocês eu. Não me importo não. Espero que vocês estejam gostando do vídeo até agora. Se gostou. Já deixa aquele joinha. Eu vou morrer, tá? Vocês sabem que. Não tem que eu vou me curar aqui. Eu vou me curar. Eu vou conseguir. Tem três bichos me batendo. Tá vendo? Aí você tem que ter um pouco mais de. Não vou dizer para você que eu tenho. Mas. Você tem que ter um pouco mais de estratégia. Olha. Aqui. Eu tive o de craft para ajudar. Mas quando tem muito bicho. É uma build que tu apanha muito. Mas tu apanha demais. Entendeu? Então aí vocês podem pensar. Então ao invés de usar um arqueiro. Eu quero usar um protecto. Porque. Eu posso de repente pegar ali um. Um shield. Para poder. Ter um pouco mais de defesa. Tá? Então. Eu vou abrir aqui para vocês. E aqui eu não tenho nada de arqueiro. Então vamos lá. Ah. Eu queria ter um pouco mais de defesa. Posso colocar o espiritual? Pode. Pode sim. Tira o arqueiro. Eu vou resetar. A build vai resetar toda. A gente se torna o Soul Blade. Que é uma caça muito legal. E você tem um pouco mais de sustain. Um pouco mais de defesa. Você pode usar. Aqui por exemplo. O. A barreira. Para você poder absorver. Ali. Baseado no seu healing power. Você pode usar. Por exemplo. Até mesmo. É. Cadê? Esse aqui. Se eu não me engano. É a Araúria. É o Windwall. Você se protege um pouco. Você tem aqui o Araúria. Que vai usar ali. Para ganhar um escudo. Você pode usar aqui também. Se você quiser. Você pode usar. Um Protection. Virar um Dark Knight. É uma classe que muita gente usa. Por quê? Você tem a cura. Do Spirit Resolve. Então se você tiver ali. Um healing power. Normal padrão. Você já consegue curar um pouquinho. De 3 em 3 segundos. Você tem um dano em área. Que pode somar ali. A você conseguir pegar. A sofrer menos. Com esses danos. Que vocês recebem. Com mais bicho. Vocês podem acabar. Pegando o Spirit Shield. Que vai aumentar a sua defesa. É. Ali de certa forma. Vocês podem. Se quiserem. Chegar ao ponto. De usar o Blessed Earth. Vocês podem utilizar o Blessed Earth. Então vocês vão ficar. Dando dano em área. Ali baseado no seu. Na sua defesa física. Defesa mágica. E dano mágico. É. Então assim. Vocês podem de repente. Chegar ao Totem. Ou Banner. Que vocês vão jogar. Para aumentar seu escudo. Então vocês podem utilizar. Brincar um pouquinho. Com essa classe. Né. Com esses dois arquétipos. Aqui. Eu trouxe. Sobre State Strike. Que é com Arqueiro. Mas vocês tem. Diversas opções. Para utilizarem. Junto com a. Build de Orphare Shadow. Apenas complementando. Com uma outra classe. Então. Tem um leque. Aí de opções. Vocês podem trazer. Witchcraft. Que aí. Acho que vocês viram. Spell. Spell Blade. Deixa eu ver. Night Blade. Também. É uma build. Muito legal. Porque você tem aqui. O Arcane. Que vai dando. Dot. Você tem o Curse. Que dá Dot. Você pode usar a Aranha. Que dá o Leech. Então você joga o Leech. Você vai tudo que você vai dando. De dano mágico ali. Por segundo. Você vai curando. É mais um. Alguma coisa de cura ali. Que pode te trazer um sustain. Então. Você pode trazer. Um Wizard. Para essa build. Tá. E aí você trazendo o Wizard. A gente vai ter. Um Eldritch. Que aí você pode trazer. Aqui até um Metal Strike. Para você poder pegar em área. Se você quiser. Você diminui um pouco. Ou aumenta seu nível. Para você poder. Ou você pode simplesmente. Utilizar o Wizard. Como. Maior. Ponto de. 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 Utilização. Então você muda aqui. Força. Por exemplo. Para a inteligência. Então você vai ter uma cura maior. Mas em compensação. Você vai ter um dano. Aqui do Earthquake. Para você poder trazer. Lentidão nos bichos. Você pode. Sei lá. Não acho que faça muito sentido. Você utilizar. Mais um mago. Colocando Warfare Shadow junto. Mas isso aí é uma coisa. Que eu vou trazer no futuro. Para vocês. Mas vocês podem utilizar. O mago. Por exemplo. Porque ele tem essa skill. Passiva aqui. Se os acertos críticos. Tem 15% de chance. De aumentar. Seu dano mágico. Por outros segundos. Como se os sequentes. Reiniciarão. A duração. E aqui também. Vocês tem o Hothead. Esse aqui também é muito bom. Para essa build. Tá. Se vocês quisessem utilizar. Porque ao casar dano. Não crítico. Com uma habilidade. Acumula 2% de chance. De acerto crítico. Até o próximo acerto crítico. Então. Cara. Você vai batendo. Vai usando a habilidade. Basicamente. Todo mundo. Fica usando a habilidade. Você vai lá. Vai batendo. Vai usando a habilidade. Vai batendo. Vai usando a habilidade. Você vai somando chance de crítico. De repente. Você vai entrar um crítico. Quando você mandar um death próximo. Quando você mandar um Shadow Strike. Então. O teu dano. Vai lá na estratosfera. Que está somando. Tá. Então. É muito legal também. A habilidade do Wizard. Por conta dessa passiva. Vocês podem ter um Fire Shield. Que ao se atacar. Vocês ficam causando dano. É. É. Causa um dano mais. Com a quem está te atacando. Então. É um sustain. É uma defesa. É um dano que você está dando. Para ajudar na habilidade de vocês. Mas. O objetivo do vídeo. Era sobre. O Shadow Strike. Então. O Shadow Strike. Não. Desculpa. O Shadow Strike. Então. Ca trouxe para vocês. O Shadow Strike. Baseado. Na. Minha build. Na minha realidade. Que agora já resetou. Beleza pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. É. Se vocês quiserem mais informações. Sobre. Outras classes. Deixem nos comentários. Alguns. Alguns. Inscritos já deixaram. Sobre o Warden. Rex Warden. É. Tem até mais. Classes aí gente. Se eu esquecer algum. Me desculpa. Mas. Já me trouxeram. Eu vou tentar trazer para vocês. Sim. Mas. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Querem mais conteúdo sobre classes. Por gentileza. Deixem nos comentários. Se você não for inscrito. Se inscreva no canal. Que vem muito mais conteúdo pela frente. Beleza. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. E fui. E aí. E aí. E aí. E aí. O que é isso?